O que a sua oração tem feito pela nação do Brasil? O que está acontecendo nas regiões espirituais, celestiais, invisível no mundo espiritual? Por causa do jejum, do clamor do povo de Deus, da nação do Brasil. Eu quero que você veja esse vídeo por completo e eu vou trazer aqui uma mensagem para você. Já, já. Assista a isso e eu volto já. Gente, ontem aconteceu uma coisa tão especial aqui. Eu estou nesse hotel aqui em Brasília, a trabalho. Ontem eu estava ajoelhada ali do lado da cama, orando, pedindo adeus pelo nosso país. E eu, diante de Deus, eu senti um monte de anjos aqui em cima da minha cama. Um monte. Como se o quarto tivesse coberto por anjos. Eu vou te falar uma coisa. Não é por minha causa. É por causa de cada brasileiro que está rezando, orando a Deus nesse momento pelo Brasil. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Olha, de verdade. Eu estava ajoelhada aqui. Bem aqui. Bem aqui. E o teto inteiro eu senti rodeado de anjos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer para você que a sua oração está sendo ouvida. Eu queria pedir para você, católico, evangélico, de qualquer religião, que quer o bem do Brasil, para que continue orando, pedindo adeus, rezando, para Deus libertar o nosso país das mãos de comunistas, de ladrões, de corruptos, e ajudar a gente o bem a vencer no segundo turno. A sua oração está sendo ouvida. O seu choro não está sendo em vão. Não está sendo em vão. O céu está preenchido da oração dos santos. E esse cálice vai ser derramado. Esse cálice de bênção, esse cálice de vitória. Não desista. Não importa a notícia que vier. Notícia má, mentira, calúnia, urna, esquece. Você vai vencer. O seu joelho no chão. O poder da oração. Eu vou ler um versículo aqui para você. Eu sei que no mundo espiritual as coisas estão acontecendo de formas surreais. Existem, como você viu no vídeo, há anjos batalhando em prol do povo de Deus, em resposta à oração do povo de Deus. Já está acontecendo. Saiba isso. Eu sou profeta de Deus. Eu sei o que eu falo. Tenho profecias cumpridas. Muitas. Você pode rever o nosso histórico. Você vai ver as coisas que Deus já nos usou para falar e acontecer. O que vai acontecer, eu tenho dito. Eu tenho dito já há algum tempo que vão se levantar uns contra os outros. Escuta bem o que Deus está falando. Vão ficar cegos na sua arrogância. A sua própria arrogância e ira vai ser exposta. As manipulações, muito mais do que já tem acontecido, serão expostas. Coisas ocultas serão reveladas. E o nome do Senhor será glorificado. Essa é a última resistência do povo de Deus. É a última resistência na linha temporal antes da vinda de Jesus Cristo. Então, é importante que você fique ligado. Há um recado de Deus para você, que está em 2 Cronicas, capítulo 7, verso 14. Isso é para a nação no geral. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Então, é tempo de se converter. É tempo de se realinhar com Deus. É tempo de você deixar de fazer algumas coisas erradas que Deus já tem falado no seu coração. E como nação, você precisa pedir perdão, se arrepender pela nação do Brasil, pelos pecados da nação, pecado da criminalidade, pecado da corrupção, pecado da mentira, da feitiçaria, pecado dos assassinatos, pecados das coisas mais que têm sido feitas como nação, imoralidade, prostituição, por aí fora. Nós vamos orar e se arrepender pela nação. Mais um versículo bíblico que eu quero ler aqui para você ter ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Segunda de Reis, capítulo 6, verso 14. Olha só isso. Presta atenção. Então, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse, Ai, meu Senhor, o que faremos? E ele lhe disse, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou a Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Isso é muito forte. Isso tem a ver com a atualidade. No contexto atual, Deus está falando. Existem exércitos de Deus liberados para o povo de Deus. Está lutando por você. E o Senhor vai ferir de cegueira o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Você está pronto para viver o melhor de Deus? Continua a orar. A sua oração está trazendo resultado. Continua buscando a Deus. continua orando. Continua a se humilhar. Continua a se arrepender. Até mesmo como o pecado da igreja. A igreja por omissão. A igreja sacerdotes, pastores, que não estão a levar a ser o Evangelho. Que ainda tem algumas coisas. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico que Deus me deu. Agora, para a igreja. Ezequiel, capítulo 8, verso 1, até o versículo 18. No sexto ano, no sexto mês, aos cinco dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão de Deus caiu sobre mim. Olhei, eis uma figueira como de um homem que parecia ser a sua cintura. E daí para baixo era fogo. E da cintura para cima como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. E o Espírito me levou entre a terra e o céu. Quer dizer, ele foi projetado entre a terra e o céu. E me levou a Jerusalém. E em visão de Deus, visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Essa palavra é forte demais. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. E ele me disse, filho do homem, olha para o norte, olha para lá. E eis que o lado do norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse, filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel fez. Agora, preste atenção, que a casa de Israel faz neste lugar. para que eu me afaste do meu santuário. Pois você ainda haverá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do pátio, do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, escava aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. e ele me disse, entra e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei e eis que a parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam sentados homens dos anciões da casa de Israel com jazanias, filho de safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário e subiu uma nuvem de incenso. Então me disse, filho do homem, você está vendo o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Hum! Meu Deus, fazem nas trevas. Cada um na sua sala de imagem. Pois dizem, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Também me disse, você verá abominação ainda maiores do que estas que estão fazendo. Levou-me à entrada da porta do norte da casa do Senhor e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo Deus Tamuz. Ele me disse, você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Hum! Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor e eis que ali estavam junto à entrada do templo do Senhor entre o portício e o altar. estavam cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste adoravam o sol virados para o leste. Então me disse, você está vendo, filho do homem? Será que é pouca essas coisas? Hum! Que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui para que ainda encham de violência a terra e tornam a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz por isso também eu os tentarei vos tratarei com furor e os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei ainda que gritem os meus ouvidos em alta voz assim nem assim os ouvirei isso aqui é uma palavra de Deus você precisa ouvir essa voz de Deus como igreja do Senhor arrependimento vai salvar a nação Profeta Tony Calado subscreva o canal aqui ativa o sino Deus está na casa e ouça as coisas em primeira mão da parte de Deus Deus abençoe